Música Nem só de homens rápidos e fortes vive o pentátulo militar. Chegado o terceiro dia de competição, a prova de natação utilitária mostrou que o esporte possui também suas musas. Música Eu achava que as brasileiras eram top de linha no mundo aí. Mas agora vendo aqui o livro das americanas, das argentinas, então, tá, pô, pelo amor de Deus. É de tirar, tirar o foro de qualquer um, entendeu? Os jogos foram ótimos, mas a beleza das atrasas aqui tá em primeira linha, em primeira classe aí. Música Música Música